Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Rebeca. Hoje eu venho trazer para vocês passo a passo desse bico de crochê carreira única para iniciante. Eu sempre gosto de mostrar um vídeo antes do material que eu utilizei, mas eu vou mostrar rapidinho para estar ensinando vocês passo a passo, tá? Agulha para crochê é 1.75, uma tesoura e uma linha para crochê, tá? Ela tem aqui 500 metros, aqui também vem indicando a agulha 1.75, o tex é 295 e a cor é 9165. Se caso você gostar aí dessa cor, fica bem bonito, tá? Eu fiz aqui no paninho de amostra, mas você já pode fazer direto no seu paninho de prato. Então, gente, se inscreva no canal para estar me ajudando. Muito obrigada a você que me acompanha. Deixe um like também, tá? Que é muito importante. Então, vamos aqui passo a passo e prepara seu material aí. Vamos lá. Ó, pessoal, vamos aprender aqui. Eu peguei a pontinha da linha, ó. Primeiro, esse paninho já mostra, mas você já pode fazer no seu paninho de prato, que é bem maior. Aí você vai ficar até mais bonitinho combinando com o desenho do paninho de prato, a cor, né? Combina e fica bem bonito. Ó, vamos começar aqui na pontinha, gente, ó. Ó, vou colocar nessa beiradinha aqui, ó. Puxa a linha lá atrás primeiro, ó. Puxei aqui e estica assim, né? Primeiro aqui eu vou estar prendendo. Eu sempre prendo assim, ó, pra mim é mais fácil. Ó, vou juntar as duas linhas, aí eu prendo aqui pra dentro, ó. Solta a linha menor, dou uma apertadinha aqui primeiro, assim. Aqui eu vou trabalhar com três correntinhas, ó. Uma, como é que eu não deixar muito prensado, ó? Duas. Pra você que é iniciante, esse pontinho aqui, ele é bem facinho, tá? Ó, agora vamos aqui na beiradinha do pano, ó. Faço um pontinho embaixo. Prontinho. Vou virar aqui, dou uma laçadinha na agulha primeiro e vem aqui no mesmo espaço, tá vendo? Ó, e vou colocar, estiquei aqui e faço um ponto alto. Puxa dois dois e mais dois. O ponto alto é assim, ó. Você vai dar uma laçadinha aqui, vai vir aqui, ó, no mesmo espaço, estica, aí vai puxar dois e mais dois. Esse é o ponto alto que vamos trabalhar aqui, tá? Ó, de novo, vamos fazer outro ponto alto? Total aqui, vão ter três pontos altos. Agora, você vai repetir duas correntinhas, dá uma laçadinha novamente aqui na agulha, ó, você vai vir num paninho no mesmo espaço, ó, e vamos colocar aqui mais três pontos altos. Uma, esse bico de crochê, ele é bem facinho mesmo, tá? Você que é iniciante, faz aí, ó, se caso errar, volta o vídeo, tá? Pode pausar o vídeo também pra você continuar aí fazendo, que aqui, o objetivo desse canal é você estar aprendendo aí, fazer o bico de crochê, o crochê aí no seu dia a dia. Aqui, gente, eu trabalhei com seis pontos altos, separado aqui no meio por duas correntinhas. Vê se o seu tá igual aí, ó, pra ficar bem direitinho aí o seu trabalho, tá? Se caso até você for vender aí, fazer um paninho de prato, é, colocar os biquinhos de crochê e vender, até valoriza mais. Quanto mais bonito, né, mais valorizado fica o seu trabalho. Vamos pular para o próximo? Agora eu vou fazer o cruzadinho, ó, eu vou esticar até aqui, ó, assim, ó, na mesma reta aqui da agulha, vou fazer primeiro um ponto baixo, ó, estica aqui, aí puxa apenas duas laçadinhas. Prontinho, agora é só cruzar, vamos lá? Cruzei aqui, vou vir mais na frente um pouquinho, mais ou menos daqui até aqui um centímetro. Ó, puxei pra cá, agora você vai puxar pra dentro, ó, tá vendo? Ó, cruzei aqui, puxa e puxa os dois pontinhos baixos. Pronto, vai ficar assim, cruzadinho aqui, ó, só você consertar. Agora eu vou fazer igual fiz aqui, essa parte, vamos lá na frente, ó, dou uma laçada na agulha, vou medir mais ou menos dois centímetros, ó, vou fazer três pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço. Não tem problema aqui, ó, perfurar no mesmo espaço, que aí fica juntinho, ó, duas, três, tá vendo como que as cores vão mudando aí, ó, fica bem bonito. Ó, três pontos altos, duas correntes e aqui dentro vou fazer mais três pontos altos. Sempre vai ser assim, tá? Estamos trabalhando aqui o total com seis pontos altos. Olha, três, seis, né? Seis pontos altos o total. Ó, três de um lado e três do outro. Olha, tá vendo? Igual ficou aqui. Agora você vai fazer esse X aqui, ó, vou lá na frente um pouquinho, deixa essa reta aqui, ó, Ó, vem aqui, faço um pontinho baixo, ó, puxo aqui. Agora eu vou estar cruzando. Vou pegar a primeira, colocar a agulha aqui dentro, assim, ó, daqui até aqui, uns um centímetro mais ou menos, só pra dar um espaço aí. Aí você puxa pra cá, pra dentro de novo, estica e faz outro ponto baixo. Tá vendo, pessoal? Ó, que bonitinho, né? E faço, ó, você que é iniciante, rapidinho vai fazer isso, vai ficar até, é, vai gostar aí dos seus trabalhos. É só me acompanhar passo a passo que fica bem bonitinho. Vamos pular para o próximo agora? Vou dar uma laçada aqui, daqui até aqui, uns dois centímetros mais ou menos. Aqui eu vou trabalhar com três pontos altos da mesma forma que eu fiz lá atrás. Não tem mistério, gente, são pontos repetidos e fáceis de fazer. Olha, três pontinhos altos, duas correntes e, de novo, ó, mais três pontos altos pra estar fechando aqui e pulando para o próximo. Essa cor aqui, ela é diferente, né? Se também tiver uma cor só, não tem problema, não. Importante aí é você me acompanhar e fazer o seu trabalho, ó. Certo, ó? Vou fazer agora o X. Venho na frente assim, ó. Faço um ponto baixo, ó. Ponto baixo é só você puxar essas duas laçadinhas. Agora, eu vou colocar aqui, translaçar aqui por trás, ó. Coloquei aqui, puxa pra cá, pra dentro e faz outro ponto baixo. Tá vendo? Aí, você vai fazer assim até lá no finalzinho. Aqui na próxima, você vai dar uma laçadinha, vai vir aqui, dois centímetros mais ou menos, ó. Vai fazer igual eu fiz aqui. Acabou de fazer esse, você vai fazer no X. Tá vendo? Vai intercalando, tá? Eu vou acabar de completar aqui, vou até lá no finalzinho e já volto. Bom, pessoal, cheguei aqui no final. Aí, sobrou só esse espaço aqui pra estar fechando, tá vendo, ó? Aí, tenta fechar, é terminar com os seis pontos altos também, tá vendo, ó? Igual começamos lá no começo, ó. Começamos com um pontinho alto, ó, com seis pontos altos. E no final, tenta deixar-se também. Qualquer coisa, você deixa o pontinho mais um pertinho do outro, só pra estar dando tudo aqui dentro, tá? Ó, mas olha só como é que ficou bem bonito. Vai ficar lindo aí nos seus trabalhos. Cada dia mais, você vai se aperfeiçoando no crochê. Não se esqueça de se inscrever também pra estar me ajudando, tá bom, pessoal? Vamos aqui? Agora, eu venho aqui na ponta, ó. Faço um pontinho baixo. Ó. Três correntinhas. Eu tô fazendo aqui bem devagar pra você que é iniciante conseguir pegar também. Até você que já gosta de fazer o seu crochê aí, me acompanhar passo a passo, vai aprendendo aí, tá? Quanto mais a gente aprende, mais conhecimento a gente vai tendo. Aí, pessoal, fiz aqui um ponto baixo. É só você cortar a linha. Como diz o ditado aí, né? Quem ensina, aprende duas vezes. E quem aprende, pega conhecimento, né? Ó, que legal. Ficou bem legal mesmo. Aí, se caso você errar, não desanima não, gente. Continua aí, desmancha, faz de novo, até ficar bem certinho, ajustadinho. Se um dia você começar a vender seus trabalhos, você vai estar bem aperfeiçoada pra estar vendendo aí o seu trabalho de crochê. Aqui eu vou estar finalizando, ó. Puxo tudo pra cá, pra dentro. Estica. Aperta aqui. Agora, você vai virar do lado avesso pra estar escondendo a linha e estar arrematando, ó. Eu arremato assim, ó. Coloquei aqui, puxo a linha pra cá, pra dentro e arremato novamente. Vou fazer só mais uma vez aqui, que eu gosto de deixar o trabalho bem firme. Puxo a linha pra cá. Agora, arremato de novo. Ó, puxei tudo pra cá, pra dentro. Só pra não correr o risco aí de soltar o seu trabalho. Prontinho. Prontinho. Cortei aqui. Ó, do lado avesso como é que fica, ó. Não tem mistério, não. Então, gente, é isso aí. Espero muito que vocês gostem. Muito obrigada a você que me acompanha. Se inscreva no canal pra estar me ajudando, tá? Seja muito bem-vindo você que chegou agora aí no canal. Espero que vocês gostem aí. Deixa aqui no comentário alguma dúvida também, o que eu puder ajudar, tá? Muito obrigada. E até a próxima videoaula com mais novidade no canal. Valeu, gente!